O presidente Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais em 2022. O levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas com os eleitores do Estado de São Paulo foi divulgado na manhã desta segunda-feira. Na projeção para o primeiro turno do pleito, o Instituto apresentou duas bases distintas. De acordo com a pesquisa, Bolsonaro enfrentaria um opositor petista no segundo turno em ambos os cenários. Entre os nomes apresentados estão o de Lula, do ex-ministro Sérgio Moro, do governador de São Paulo, João Dória, de Ciro Gomes, do apresentador Luciano Huck, de João Amoedo e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No segundo cenário, o nome de Lula é substituído pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Na primeira projeção, Bolsonaro lidera com 32% dos votos. Em seguida, Lula aparece com 23,7%. Sérgio Moro tem 6,7% dos votos. João Dória fica com 6,3% e Ciro registra 6,1%. Huck, Amoedo e Pacheco obtêm menos de 5% dos votos. Cerca de 3,8% dos paulistas não souberam ou não quiseram responder. Outros 11,5% votariam nulo ou em branco. A porcentagem de intenção de votos para Jair Bolsonaro é proporcional à idade dos entrevistados. No caso de Lula, o cenário é inverso. Quanto maior a idade, menor a quantidade, Zé, de votos. Há muito, a gente sabe, que Jair Bolsonaro está no segundo turno já e a espera é exatamente de quem vai disputar essa vaga para o segundo turno. Essa novidade do Supremo Tribunal Federal perdoar o ex-presidente Lula e tirar as condenações dele, esse, vamos dizer, esse retorno, esse cavalo de pau jurídico, e isso aí é a grande novidade e coloca os dois, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Para o desespero, Adriana, desses nomes aí do centro que ficaram ali nesses votos minguados, nessas opiniões minguadas. A grande esperança do grupo é unir, mas um grupo que não tem nenhum candidato, porque seis candidatos é nenhum candidato, né? Ele não pode se unir porque existem egos que atrapalham. Então, esse quadro, se continuar assim, será configurado em 2022, ou seja, a nova disputa, a disputa de Jair Bolsonaro e o nome do PT. Eu ainda desconfio que Lula não será candidato, por várias razões. Entre elas, a dificuldade de uma campanha eleitoral. Agora, ele não vai disputar a campanha com muito dinheiro, como foi no passado, com dinheiro de empreiteiras. Agora, a justiça eleitoral proibiu dinheiro de empreiteiras, então a campanha será diferente. Então, será uma disputa mais aberta e eu não acredito que Lula será candidato. Mas, se for, todas as indicações são no sentido de que Bolsonaro será reeleito. Para o desespero aí do centro, que tenta, de todas as formas, emplacar um candidato. Mas está difícil mudar.